Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo a minha experiência nesse novo projeto que eu fui desafiada. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu estou me referindo ao projeto Pra Viver Mais que a nutricionista Luisa e a dermatista Leilani me procuram. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui onde eu conto todos os detalhes do projeto pra vocês. Bom, o projeto dura mais ou menos um mês e alguns dias e já tem mais de 20 dias, se eu não me engano, que eu tô no projeto. Então é como se a gente estivesse na metade pro final, já passou aquela coisa inicial, a descoberta e tudo mais. E por isso eu resolvi vir contar pra vocês um pouquinho de como tá sendo, como eu tô me adaptando, as mudanças no meu corpo, contar também como é que funciona a minha dieta, como eu tô me alimentando e tudo mais. Bom, desde que o tratamento começou, eu tenho ido à clínica duas vezes por semana encontrar a Leilani, que é a dermatista, porque a gente faz o tratamento corporal. Então, um dia eu faço a massagem modeladora, no outro dia eu faço a corrente russa. Pra que que servem essas duas coisas? Bom, essas duas coisas vão me ajudar a reduzir medida, a reduzir celulite, a deixar os músculos mais definidos. Tudo isso vai ajudar. Então, ah, eu tenho um pouquinho de excesso de culote, vai diminuir esse excesso. Ah, eu tenho celulite na bunda, em um lugar específico tem mais, vai diminuir esse lugar. Então, esse projeto complementa a dieta, porque não adianta também ela fazer massagem em corrente russa se eu tiver comendo e tudo errado, sabe? Se eu não estiver bebendo água, enfim. Uma coisa completa a outra. Sobre o tratamento da Leilani, é muito engraçado, porque eu nunca tinha passado por nada do tipo e dói, principalmente nas primeiras vezes, depois você se acostuma com a dor. Mas nas primeiras vezes dói um pouco. E agora sim, aquela frase, não pene ninguém, faz todo sentido na minha vida. Porque tem que doer, senão não vai dar resultado. Então dói um pouco. Eu filmei pra vocês dois dias de tratamento. Um foi a massagem, o outro foi a corrente. A corrente russa com choques. E vou passar um pouquinho pra vocês agora. E vou passar um pouquinho pra vocês. Bom, então como vocês viram no vídeo, deu pra ter uma noção de como funciona. Eu achei o resultado muito rápido. Na verdade, eu tô muito surpreendida com os resultados no meu corpo. E é muito bom, muito bom mesmo. Fora isso, eu também faço academia. Então ajuda também a potencializar o tratamento. No final das contas, não adianta você só achar que você pode comer tudo e ficar em casa coçando a bunda que você vai ter resultado. Não, você tem que ter disciplina em todos os quesitos. Sobre a dieta da Lu, a Luisa Campos, que é a minha nutri. Não tá sendo tão fácil quanto eu imaginava. Eu imaginava que seria difícil pra mim pra me adaptar. Mas eu achei que com o tempinho eu ia me acostumar mais. E ainda tá um pouco difícil. Só que os retornos são tão grandes que você vai começando a driblar os seus desejos. Eu tenho muita necessidade de comer chocolate. E eu não sabia que eu tinha tanta necessidade de comer hambúrguer. De chocolate eu já sabia, mas de hambúrguer não. Então, são dois desejos que batem nos piores momentos. Tipo, sexta-feira à noite, em casa, sem nada pra comer, eu preciso de um hambúrguer. Mas enfim, eu não sei o que é hambúrguer desde que eu comecei o tratamento. Eu não sei o que é refrigerante desde que eu comecei o tratamento. Pão de sal, essas coisas. Eu não sei o que é mais. Eu realmente não comi mais. E como que funciona a minha dieta? Bom, eu sou intolerante à lactose. Então, é uma dieta para intolerantes à lactose. E no geral, é uma dieta fácil, porque tem coisas gostosas. E muitas das coisas que eu não conhecia, eu experimentei e gostei. Então, isso também me ajudou bastante. A minha vida mudou completamente, porque... Cara, é outra rotina. Eu me sinto bem melhor. O que eu achei mais incrível é que até a minha unha melhorou. Eu não conseguia ter unha grande, porque quebrava. E a minha unha melhorou. Eu tenho certeza que isso foi alimentação. Então, assim, eu tive muitos benefícios. Eu também gravei alguns trechos da minha alimentação. Mostrei um pouquinho da minha dieta para vocês. Eu não mostrei tudo, porque quando chegou a noite, eu acabei esquecendo de filmar. Mas eu consegui mostrar o café da manhã, almoço, o lanche da tarde, se eu não me engano. Hoje foi dia de ir ao supermercado fazer compra do mês. E eu comprei várias coisas gostosas e saudáveis. Essa parte aqui é a minha parte necessária, que é tudo sem lactose, porque eu sou intolerante à lactose. Então, tem leite, iogurte, queijinho, e queijão, manteiga sem lactose. Enfim, de fruta, eu comprei banana, manga, abacate, abacaxi, laranja, o que mais? É, maçã, enfim. Comprei ovos, caipiras, muitas folhas, brócolis, alface. Não, alface não, couve. Tem cebolinha verde ali também. Batata baroa, cenoura, empim, limão, inhame, tomate. De biscoitinho... Ah, comprei uma ovinha também, adoro. Azeite, que eu adoro. De biscoitinho, eu tô amando esse biscoito aqui. Na verdade, eu preciso perguntar à minha Nutri se, de fato, ele é saudável. Mas comprei biscoitinhos integrais, açúcar orgânico, arroz integral, feijão preto, carne vermelha, frango, pão integral. E esse wrap aqui, que eu amo! É muito prático e muito gostoso. Bom, gente, esse é o meu café da manhã. Hoje é um exemplo de um café da manhã que eu estou tomando, mas eu não tomo suco detox todos os dias. A Nutri passou uma vitamina com leite sem lactose de frutas, aveia, mel, enfim. E aí eu alterno entre a vitamina e o suco detox. Eu amo suco verde, mas eu mesma faço. Eu não compro, então eu coloco aqueles ingredientes clichês de sempre. Mas posso também colocar receitinha lá no blog, se vocês quiserem. Então, hoje eu vou tomar suco verde, uma fatia de pão integral com requeijão sem lactose. E se eu ainda estiver com fome, eu vou comer um mamão ou uma uvinha que eu coloquei ali. Basicamente, esse é o meu café da manhã. Meu almoço está pronto. Com certeza tinha que ter mais verde no meu prato hoje, mas eu fiquei com muito preguiça de cortar. Mas está bem gostoso. Tem couve, esse franguinho que eu fiz com inhame, batata baroa e cenoura e arroz integral. Eu nunca comi batata baroa e eu vi que ela fica bem... é diferente, sabe? Vou experimentar. Hum! É bem gostosa. E é isso. Agora eu vou almoçar porque eu estou morrendo de fome. Eu tive algumas recaídas, sim, tive algumas recaídas. Principalmente no período de TPM, eu sou uma pessoa que tem o mesmo TPM. Então, eu acabei comendo doce de leite sem lactose. E algumas outras coisas eu também comi. Por exemplo, bebida alcoólica eu ingeri, não deveria ter ingerido. E é difícil porque às vezes você sai com seus amigos e você acaba beliscando alguma coisa assim, mas não foi nada em excesso para me preocupar, assim, sabe? Mas é lógico que são coisas que vão manter o meu corpo como está, mas não vai me beneficiar em nada. Então, eu poderia ter evitado. Mas assim, me sinto bem do mesmo jeito porque para mim isso já é uma grande vitória, dado que eu era um lixo em pessoa, como eu já disse nos outros vídeos. A evolução imediata do meu corpo foi a minha barriga. Gente, sério, eu estou com muita vontade já de colocar o antes e o depois, mas eu vou esperar até terminar o tratamento. O meu antes e depois já está, tipo assim, oi, sabe? Ele já está bem diferente. A minha barriga era inchada, sabe? Eu vivia com a barriga inchada. Mas eu não sentia que era gases, eu sentia que era inchaço fixo. Eu achava que era, sei lá, se era gordura, não sei o que era, mas a minha barriga era inchada, eu era redonda, sabe? E isso já mudou bastante mesmo. Hoje eu sou uma pessoa mais disposta, muito mais disposta. O que eu acho mais engraçado é que a gente nunca enxerga que é um projeto para a vida, né? A gente pensa assim, ah, foda-se, são 45 dias, eu vou ficar 45 dias e vou ficar bonitinha, depois eu como o que eu quiser e depois faço mais 45. E não é assim, porque a sensação é tão boa que tem vários alimentos que com certeza eu vou manter. Óbvio que hoje eu estou 100% disciplinada. Então, sei lá, se eu tiver que comer pizza, eu não vou comer. Mas quando acabar o tratamento, sei lá, se um dia eu tiver no domingo com a minha família e minha família pedir pizza, eu vou comer uma vez ou outra. Agora eu não estou comendo, porque eu estou muito focada. Mas quando acabar, eu quero poder comer as coisas que eu gosto às vezes e não sempre. E isso é o legal, acho que essa é a ideia de ser constante. Porque antes eu comia sempre, lanche eu comia sempre, bobeira eu comia sempre. E hoje é diferente, porque o que é saudável está sendo muito prazeroso, muito gostoso. Não só na consciência, mas no meu organismo, no meu intestino, no meu corpo, na minha disposição. Isso pra mim está sendo, sabe, a recompensa de tudo isso. Está me deixando muito feliz. Bom, no mais é isso. Eu espero de verdade que eu possa ajudar você que quer me dar de vida. E que não seja uma coisa só pra estética, mas uma coisa pra você, pra você se sentir melhor, pra viver mais. Então, se você quiser entrar nesse projeto que eu entrei, eu vou deixar o contato da Lu e da Leilani aqui embaixo. Você fala que é leitora do blog, usa a hashtag pra viver mais, que com certeza o seu preço vai ter um descontinho bacana. Se você está torcendo por mim, deixa aqui nos comentários uma mensagem motivacional pra que eu não coma chocolate. Curta esse vídeo, se inscreve no meu canal e... Tchau!